O prazo para a entrega da declaração final deste mês, especificamente do imposto de renda, no dia 30 de abril. Faltando apenas 15 dias, menos da metade dos contribuintes matogrossenses entregaram o documento. Semi Amawad traz a reportagem. Você já entregou a declaração do imposto de renda? Não, ainda não. O prazo é até o dia 30. Hum, estamos em cima, né? Eu já? Já. Você sempre se preocupa em entregar antes, assim, não deixa para a última hora? Sim. Eu entreguei ontem, fiz de última hora. Acho que todo brasileiro é assim, né? Eu tenho um amigo que sabe fazer, né? Que ele já faz o dele, da esposa, ele fez o meu. A expectativa é que Mato Grosso receba cerca de 500 mil declarações. Até agora, metade dos contribuintes daqui fizeram a sua. As situações mais comuns são aquelas pessoas que obtiveram rendimento no ano de 2018, rendimentos tributáveis, acima de 28 mil e 500 reais. Quem obteve rendimentos isentos, acima de 40 mil reais. Quem tem o patrimônio em 2018, acima de 300 mil, entre outras situações que a pessoa pode consultar no próprio site da Receita Federal. Deixar para a última hora pode ser um risco grande, porque quando o assunto é declaração de imposto de renda, os detalhes fazem a diferença. Ainda mais quando se trata de renda de dependentes, gastos com saúde. O segredo é juntar toda a documentação certinha, ainda mais porque a Receita está de olho. Hoje a Receita tem meios de cruzar as informações que as fontes pagadoras transmitem. Então o banco de dados da Receita é bem amplo e a Receita sabe quais são as pessoas que estão obrigadas. E aí se a pessoa fizer alguma informação falsa ou errada, a declaração dessa pessoa vai ficar retida em malha fiscal. Por isso é bom estar atento e não dar bobeira para não cair na malha fina. A declaração retida em malha fiscal, para quem tem restituição, a restituição fica presa até que essa pessoa conserte. E aí ela vai ser intimada pela Receita Federal a prestar esclarecimentos. E se ela não retificar a declaração e for intimada pela Receita Federal, e na hora que ela prestar as informações, a Receita Federal não concordar com aquelas informações, se tiver imposto a pagar, esse imposto vem acrescido de uma multa de ofício de 75% do imposto. O prazo para a entrega da declaração é 30 de abril, está acabando. E quem perder esta data pode ter que pagar multa. Quem não entregar a declaração de imposto de renda, desde que esteja obrigatório, está sujeito à suspensão do seu CPF. E essa suspensão se dá até a entrega da declaração. E a entrega em atraso sujeitará o contribuinte a uma multa mínima de R$ 165, podendo chegar a 20% do imposto devido, porque é de 1% por mês de atraso limitado a 20%. E a entrega em atraso sujeitará o imposto devido, porque é de 1% por mês de atraso sujeitará o imposto devido. E a entrega em atraso sujeitará o imposto devido, porque é de 1% por mês de atraso sujeitará o imposto devido. E a entrega em atraso sujeitará o imposto devido, porque é de 1% por mês de atraso sujeitará o imposto devido. E a entrega em atraso sujeitará o imposto devido, porque é de 1% por mês de atraso sujeitará o imposto devido. E a entrega em atraso sujeitará o imposto devido, porque é de 1% por mês de atraso sujeitará o imposto devido. Obrigado.